E está lá em Gênesis 2, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. E nós temos um ditado aí na sociedade, quem casa, quer casa. Um dos grandes males dessa sociedade, da atualidade, é o fato de que a juventude, ou grande parte dela, está querendo viver intensamente a expressão de toda a beleza da sexualidade, mas não quer assumir a responsabilidade de construir família e vai entregando os filhos para os pais cuidarem. Quantos avós que já cuidaram dos filhos, já zelaram e os filhos são empurrados para... Porque não quer a ideia de investimento. Deixar, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Comerá do trabalho das tuas, não das dele, das tuas mãos. Feliz será e tudo te irá bem. Fala de investimento. E aí, a gente está gerando, cada vez mais, nessa perspectiva e nessa filosofia, uma gama de cidadãos, se é que eu posso chamá-los de cidadão, ou cidadãos que não chamam para si a responsabilidade. O menino começa a ficar rebelde, dá problema, empurra para o professor da escola dominical, talvez é dar volta nele. Começa a ficar meio peralta, o pastor vai orar e esparramar a reza na cara dele, e lambuzar a testa de olho, e vai expulsar o satanás da rebelião dele. E está todo mundo lavando as mãos na bacia da irresponsabilidade. O menino vai crescendo, fica pré-adolescente, aí tem o conselho tutelar de menores, né? Empurra para lá. E a gente está gerando uma sociedade irresponsabilizada. Enquanto que a gente precisa chamar para si, cada um de nós, chamarmos para a nossa mão a nossa responsabilidade. Isso tem a ver com investimento. Em se tratando de família, a Bíblia é a revelação de Deus, que se desenrola em torno da história de algumas famílias. E famílias que estão aqui, no misto, como eu já falei, de sombra e luzes, alegrias e tristezas, amores e ódios, fracassos e sucessos. E aqui, na Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo número 4, conta-nos a história de uma mulher, apavorada, viúva, que ficara, chegou na casa de Eliseu e bateu lá. Ô, pastor Eliseu, você sabe, meu marido morreu e deixou uma dívida enorme. Os credores estão lá em casa para levar os meus dois filhos e venderem para pagarem a dívida. O que é que eu vou fazer? O homem de Deus falou para ela, mulher, o que é que eu vou fazer por você? Eliseu perguntou para ela, o que é que você tem em casa? Ela falou, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sabe o que o Espírito de Deus, através de Eliseu, falou para ela? Volta para a tua casa. Pronome possessivo da segunda pessoa do singular. A tua, a casa é tua, assuma ela como tua. Volta para a tua casa. Como o que? Isso é um problema de família? Não deixe os outros se miscrimir muito e não impure para os outros aquilo que é a sua responsabilidade. Volta para a tua casa. Chega lá, peça às suas vizinhas, vasilhas vazias, ele avisou, não poucas. Fecha a porta sobre ti e teus filhos. Como que ele dizendo? Assuma esse problema, é só seu. E como que ao fechar a porta, não fica lá pelas esquinas e conversando, potoca e fofocando nas esquinas lá, reclamando o seu problema, não. Ele é seu. Fecha a porta e assuma ele como seu. Viva o seu problema lá e busca a solução lá dentro. Pega do teu azeite. Outro pronome possessivo da segunda pessoa do singular. Não vai pegar do azeite dos outros. Pega do teu azeite e vai botando naquelas vasilhas. Usa fé. Mas o problema é só teu. Assuma como teu e trabalhe por ele e Deus vai te dar a vitória. E deu, né? Que a mulher obedeceu o homem de Deus, voltou para casa, pegou vasilhas vazias e foi enchendo. E até a certa altura, ela chamou o menino. Menino, traz mais uma vasilha. O menino falou, mãe, acabaram-se as vasilhas. Mas, e a Bíblia diz assim, segundo o livro dos reis, capítulo 4, versículo 5, se estou enganado. E o azeite parou. Curioso, né? Não diz que o azeite acabou. O azeite parou. Porque não tinha mais vasilha vazia. Foi cheio de azeite. Sabe qual é a solução? Aprenda, irmão. Que família é questão de investimento. É certo que haverá momentos que nós podemos, e não apenas podemos, podemos buscar a ajuda de alguém, com oração, aconselhamento, terapia. Isso é tudo muito bom. Mas a solução nunca chegará. Você nunca resolverá seu problema familiar. Se você não chamá-lo às mãos e assumi-lo como seu. Deixa de empurrar para os outros o problema que é seu. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Qual é a segunda palavra que eu falei? Eu tenho até três horas. Eu quero deixar uns dez minutos para a pergunta. Três e dez. Trabalhar. Investir, trabalhar. É uma coisa próxima da outra. Investimento só acontece quando a gente acredita. Se você não acredita mais na instituição da família, do seu casamento, é a mesma proporção que você vai se afastar e deixar de investir no sentido de construí-lo, de resgatá-lo. Porque só investe quem acredita. Sabia disso? Jesus chega a contar a parábola de um homem que estava trabalhando. Ele era um jornaleiro. Jornaleiro na Bíblia é quem trabalhava uma jornada de trabalho. Que ele recebia ao final da tarde. E ele carpindo certamente um terreno, diz a Bíblia que ele encontrou um tesouro, uma pérola de grande valor. O que é que ele fez? Foi e vendeu tudo quanto tinha. O que é que é isso? Ele só vendeu tudo e investiu alto porque acreditava no tesouro. Eu tenho aqui uma frase aqui nessas minhas palestras. Que nenhum sucesso profissional compensa o fracasso da família. Que a família precisa ser o nosso porto seguro. Nós saímos para a rua, para a luta, para a batalha. Mas se eu tiver uma família estruturada, um casamento arraigado e solidificado na inamovível rocha da verdade, eu chego ao quebrado, aos pedaços, aos cacos, no final do dia na minha casa. Lá naquele ambiente eu encontro o recurso necessário. Refaço as minhas energias e saio no dia seguinte como um gigante. Para enfrentar mais união e derrotar mais um gigante. E porque o lá, o lá precisa ser o porto seguro da alma. Precisa valer a pena. Mas só que após o invertimento, tem trabalho. Jacó investiu sete anos. Como? Trabalhando. E deixa eu dizer para você, irmão, Deus não prometeu facilidades. Sai dessa voga, dessa via, dessa trajetória, dessa tangente de cristianismo, do Jesus moda, faça fácil. Do Jesus assim meio, sabão homo que resolve tudo. Ele pode tudo, mas nem sempre faz tudo. A Bíblia, eu vou repetir, é um livro de orientação, manual da jornada da vida. Mas não adianta eu decorar uma frase aqui e proferi-la assim, assada, cozida e temperada, que a coisa vai funcionar. Aí a Bíblia vira um livro de mantra. E a Bíblia não é um livro de mantra. É um livro, eu vou repetir, de princípios. Precisa ser compreendido, assimilado, guardado. E na força do Senhor, no poder do Espírito Santo, ser praticados inteligentemente na vida. Porque senão, não funciona. Isso implica, ó, trabalho. Família não é coisa para fracos. Casamento não é coisa para gente que tem coração fraco. É uma jornada para quem tem decisão firme na vida e consegue perseguir um alvo e um objetivo. E os fracos desistem facilmente. Eu tenho anotado aqui, em algum lugar dessas palestras, que o que mantém efetivamente um casamento, depois de certa altura, além do amor que é a base, é o compromisso. É a decisão que eu tenho. E hoje a gente pensa assim que tudo é uma questão de lazer, de alegria. A gente não quer entender que a vida nos reserva momentos difíceis. E alguém disse que os primeiros 100 anos são os mais complicados. Quem venceu os primeiros 100 anos já está resolvido. O Winston Churchill costumava dizer que a vida não é para fracos, é para fracos. Porque a vida é feita de obstáculos. E ele chegou a dizer que o sucesso para ele não era necessariamente vencer sempre. O sucesso era a capacidade, a decisão, de mover-se de um fracasso para o outro sem nunca desistir. Quantos de nós desistimos facilmente, né? E aí a gente não quer dizer